Olá, tudo bem? Eu sou o Emerson Souza, trabalho como gestor de atendimento do Grupo Crepaldi e hoje eu estou aqui para falar para você sobre o nosso curso de porcelanato líquido. Fica comigo até o final desse vídeo e você vai ter uma noção da dimensão dessa grande oportunidade para a tua vida. Eu quero falar para você sobre o nome. O que é porcelanato líquido? Porcelanato líquido é chamado tecnicamente de piso monolítico ou de resina epóxia. Qualquer um dos nomes está correto. Porcelanato líquido é o nome que as pessoas se acostumaram a chamar. Então os clientes quando procuram no Google de alguma forma, eles sempre procuram como porcelanato líquido. E para facilitar a compreensão do nosso cliente, é por isso que a gente também chama de porcelanato líquido. A oportunidade de porcelanato líquido. Por que nós acreditamos que porcelanato líquido é o negócio do futuro? É com base no seguinte pensamento. Veja só. Tudo que acontece lá nos Estados Unidos, cerca de 10 ou 12 anos depois, vira sucesso aqui no Brasil também. E está acontecendo isso também com o epóxi. O epóxi se tornou um grande sucesso nos Estados Unidos alguns anos atrás. E logo depois, alguns anos depois, chegou aqui no Brasil e já está virando um grande sucesso. Hoje, lá nos Estados Unidos, o pessoal usa não só para piso, mas também para balcão e para móveis. Para renovar móveis, balcão, bancada. Isso é excepcional. Fica lindo demais. Por isso que nós acreditamos que aqui no Brasil vai ser um grande sucesso também. Veja só. Olha a facilidade que o epóxi traz para você. Você não precisa quebrar o piso inteiro. Hoje, você tem a seguinte opção quando você precisa renovar o teu piso. Você pode colar o piso por cima, só que para isso, você precisa cortar a porta. Não é verdade? Porque a porta, se você coloca um piso em cima do outro, a porta não consegue abrir. Então, você precisa cortar a sua porta. No caso do piso monolítico ou epóxi, você não precisa disso. Ele tem uma camada bem fininha, alguns milímetros só. Então, basta você aplicar ele. A porta, se ela tiver alguns milímetros de diferença, não vai ter problema nenhum. Caso ela fique raspando, a gente dá uma lixadinha na porta e está resolvido. Você não vai ter uma porta menor, não. Está certo? Além disso, a outra grande facilidade é o tempo. Para você fazer uma reforma ou colar um piso sobre piso, você precisa normalmente de uns 30 dias. 20, 30 dias. Você precisa desocupar a sua casa, não é verdade? Além de alugar caçamba, é uma quebradeira, é uma sujeira. No piso do porcelanato líquido, você não precisa de nada disso. É rapidinho. 2 ou 3 dias no máximo, está tudo pronto e você já pode voltar para a sua casa normalmente. Então, você não precisa nem morar fora, está certo? Outro motivo que nós acreditamos que vai ser um grande benefício, por isso ele vai durar muito tempo, é sobre a durabilidade do produto. Muita gente pergunta, mas o produto é durável? Só para você ter uma noção, porcelanato líquido hoje ele é extremamente utilizado, aliás, ele começou a ser utilizado nas grandes indústrias. Piso, chão de fábrica, chão de indústria, quadras esportivas, as melhores quadras, é uma exigência dos engenheiros, o porcelanato líquido, está certo? Porque ele é muito mais durável, muito mais resistente. Se você pega um piso cerâmico e pisa com uma empilhadeira em cima, o risco de quebrar é muito grande. No porcelanato líquido você não tem esse problema, ele é um pouquinho flexível, tá? Por isso que ele suporta muito mais do que o piso cerâmico. Esse é só mais um dos motivos porque nós acreditamos que esse produto veio para ficar e tomar conta do mercado por muitos anos ou talvez até para sempre. Falando agora um pouquinho para você sobre a nossa escola, quem é a Crepox porcelanato líquido? A Crepox é uma extensão do grupo Crepaldi, do Instituto Crepaldi. que é um grupo de escolas profissionalizantes que fica sediada na cidade de Hortolândia, interior de São Paulo, e nós também temos unidade em Sumaré, também interior de São Paulo. Como surgiu a Crepox? A Crepox surgiu devido ao grande sucesso do curso de porcelanato líquido que era administrado no Instituto Crepaldi, tá certo? Os alunos faziam o curso com a gente na hora de adquirir o produto. Eles reclamavam, poxa, demorou para chegar, tal pessoa não tem o produto para entregar rapidinho para a gente. Foi por isso que nós fizemos uma parceria com um grande fabricante de porcelanato líquido do Brasil e passamos a ser um distribuidor autorizado do produto direto da fábrica. Por isso, tem um grande benefício para você com essa nossa nova forma de trabalho. Você que faz o curso com a gente, você também se torna um distribuidor autorizado diretamente da fábrica. Vamos falar então sobre um pouquinho da margem de lucro que você vai ter no produto. O porcelanato líquido, ele vale em média no mercado, se você for comprar em uma distribuidora em algum lugar, ele custa em média R$ 75,00, R$ 80,00 um metro de um produto bom, de boa qualidade, tá? Você encontra até mais barato, mas são produtos que às vezes a durabilidade é um pouquinho menor. Produto bom custa em média R$ 80,00 um metro quadrado, tá bom? Do custo do produto. Fazendo um curso com a gente, você vai se tornar o distribuidor autorizado da nossa empresa. Então você vai adquirir o produto por mais ou menos R$ 55,00 um metro. Então na hora que você for vender para o seu cliente, você já tem margem de lucro na venda do produto. Fora o valor do serviço, tá certo? Então o serviço você vai cobrar quanto? Em média, você pode cobrar em média R$ 100,00 livre, só de mão de obra. Isso para fazer os porcelanatos mais simples, liso, marmorizado, metalizado, tá certo? E o 3D também, que é simples de fazer, tá bom? Quando o cliente te pedir algo um pouquinho mais complexo, você vai poder cobrar até um pouquinho mais. R$ 120,00, R$ 150,00 o metro, que é quando ele pede várias cores, você tem que desenhar, alguma coisa assim, fica a teu critério, tá certo? Esse é um tipo de serviço que é uma arte. Então isso significa que se você pegar uma casa de 100 metros quadrados, você vai faturar mais ou menos R$ 18.000,00 e você vai receber líquido, R$ 10.000,00 de lucro líquido. Sabe em quanto tempo você faz isso? Mais ou menos 2 ou 3 dias você faz esse serviço e fatura em R$ 18.000,00 e lucra R$ 10.000,00 líquido. Bacana, não é? Quanto você precisa investir para poder desenvolver esse tipo de serviço? Só o curso. Somente o curso você precisa fazer o investimento, conhecer, saber as técnicas certinho, até para você evitar um futuro prejuízo, tá? Pelo fato da matéria-prima ter um valor relativamente considerável, tá? É muito importante que você tenha precaução, não é verdade? Se você errar um tipo de serviço, você pode ter que colocar todo o produto lá de novo. Isso pode te custar R$ 3.000,00, R$ 4.000,00, entende? Por isso é muito importante você fazer o curso, fazer com muito mais segurança, com muito mais precaução, tá bom? As ferramentas são baratinhas, sapatinho de prego, uma espátula, uma desempenadeira, não custa nem R$ 300,00 para você poder desenvolver. E em muitos casos você nem precisa disso, tá? Lá no curso você vai aprender tudo, o professor vai falar dos casos que precisa, dos casos que não precisa, tá? Mas mesmo você tendo que comprar as ferramentas, baratinha. Você precisa ter experiência para desenvolver esse tipo de serviço? Não precisa, lá no nosso curso você vai aprender tudo o que você precisa, do início até o final do acabamento feito de porcelanato líquido, tá bom? Caso você precise fazer um contrapiso, remover um piso antigo, esse tipo de coisa, você pode fazer uma parceria com o pedreiro. Lá você cobra, na hora do orçamento, você cobra o serviço do pedreiro, paga ele para fazer para você e você retira o seu para fazer o porcelanato líquido. Assim como os eletricistas, instaladores de ar-condicionados fazem, tá bom? Então o pedreiro, ele contrata o pedreiro, que vai lá e faz a instalação dos conduítes, das caixinhas e ele ganha pelo serviço da instalação do ar. A mesma coisa você pode fazer também, tranquilo? Como fazer a sua inscrição? Você pode fazer a sua inscrição através do nosso site, pelo link que a gente vai deixar embaixo do vídeo para você, tá bom? E é muito fácil, é feito pelo PagSeguro, que é uma maneira muito segura de você fazer suas compras online, tá certo? Então você faz somente a antecipação para a gente do valor da inscrição e no dia do curso você passa o seu cartão ou paga a diferença à vista, tá bom? Caso você queira tirar alguma dúvida, a gente vai deixar um telefone de contato aí para você tirar algumas dúvidas, tá certo? Ah, já sei, você quer saber o valor do curso, não é verdade? Tá certo, o valor do curso nós vamos mostrar para você agora no final do vídeo. Assim que terminar esse vídeo, eu vou deixar o link aqui para você, para você acessar a nossa página, onde vai estar falando certinho da promoção para você poder adquirir o curso e ter aí essa grande oportunidade que eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença para você. Tá certo? Um grande abraço, sucesso para você, te vejo no curso. Meu nome é Douglas Lima, gostei muito do curso, o pessoal aqui é muito legal, o professor também, eles dão todo o suporte para a gente aí, se inscrevam também aí no site aí e façam um curso aí para a galera que vale a pena. Meu nome é Rodrigo Taveira, acabei de fazer um curso, um curso de ser nadado líquido, 3D, estou muito satisfeito com o curso, o aprendizado excelente, estou saindo daqui muito capacitado, entrei aqui sem saber nada, mas o centro de treinamento foi excelente para mim. Está aqui o meu trabalho para poder apresentar para vocês, onde o curso, ele está além da parte didática, né? Nós temos a parte prática também. Então, recomendo para todos que tiverem a oportunidade de estar fazendo esse curso de porcelanato líquido, excelente, pode ver você no treinamento aí, Instituto Trepaude. Vou fazer um teste de resistência, do acabamento do porcelanato líquido, muitos falam que quebra, quebra fácil, né? Disca. Vamos bater o martelo aqui para ver como faz, o que acontece. Ó, vai chegar próximo aqui para você ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.